É um programa especial. Vamos a isso. Pachafora, vamos começar com a música e já vamos ver o que o Pedro está a falar. Vamos a isso. Agora eu tenho que dar o meu convidado para a chafora. Pedro! Pedro! Sim, é só meu convidado, se a... Estou fazendo o que o Pedro está a falar. Pedro! 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 ! Pedro! ! Pedro! ! Pedro! 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 ! Pedro! ! Pedro! Pedro! ! Pedro! Pedro! ! 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 Não quer saber, não quer saber Que a sustentação é no lugar Eu confio, te dei, agora Beijo, foi mal Foi mal Eu confio, te dei, agora Beijo, foi mal Foi mal Foi mal Um caindo que eu Te dei, agora 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 Eu agora Vejo o que foi Vem lá Vem lá Vem lá Aplausos pelo fome Obrigado! Obrigado! Obrigado!